Outro assunto aí, acho que do dia, a gente trouxe agora há pouco, a Débora inclusive vai voltar aqui a atualizar a informação. A Débora que tem a pergunta aqui pra você, mas é sobre esse assunto aí do Grupo Soma, né, que fechando esse acordo aí com a Ering, as ações disparadas, então eu quero trazer a Débora aqui pra atualizar mais informações pra gente sobre esse acordo e a Débora tem a pergunta pra Mariana. Fala, Débora. Pois é, Mariana, esse papel da Ering que já passou dos 30% aí hoje, então eu queria conversar um pouco, repercutir com você nessa união aí com o Grupo Soma, um acordo de mais de 5 bilhões de reais, como que você vê essa possível combinação aí? Quais são as vantagens pras duas empresas? Tá, legal, essa também, inclusive acabei de postar lá no meu Instagram, que me pegou completamente de surpresa, acho que o movimento que a gente tinha visto há duas, uma ou duas semanas atrás da Arezzo fazendo uma oferta pra comprar a Ering já foi uma surpresa e já estava no radar aí de todo mundo, né, quais seriam os próximos passos, o que iria acontecer, eu ainda não consegui ver o fato relevante, completo, mas sempre que acontece uma transação de M&A, de fusões e aquisições, eu acho que é muito importante pro investidor fazer três perguntas. Então, primeiro, a aquisição faz sentido estrategicamente? Tem alguma sinergia ali pra ser gerada a partir do momento que as duas empresas passam a operar junto, né, é aquela famosa frase do mercado que a gente fala, quando um mais um é maior que dois, ou seja, as duas empresas, elas valem mais juntas do que separadas. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, valuation, o preço pago por aquele ativo, né, ele foi caro, ele foi barato, às vezes, do que adianta a empresa fazer uma aquisição, mas pagar caríssimo pelo ativo? Às vezes, isso nem sempre é tão bem recebido pelo mercado. E a terceira pergunta é avaliar se aquilo é realmente significativo quando a gente olha pra resultado, né? A gente pega uma Magazine Luiza, por exemplo, que eu brinco que a cada semana ela tá anunciando uma aquisição, mas são empresas pequenas que não mexem tanto com o resultado, né? Faz parte ali de uma estratégia de virar um grande ecossistema. Então, partindo um pouquinho aqui pra essa transação, eu vi que vocês falaram que até vai ter uma convidada ou convidada no próximo bloco, que eu vou ficar aqui pra ouvir também, que eu quero ouvir um pouquinho mais dessa opinião. A princípio, pra mim, não foi uma transação muito trivial, tá? Quando a gente olha o grupo Soma, o grupo Soma, sim, ele já veio desde o IPO com esse discurso de aquisição de novas marcas, certo? Isso faz parte da estratégia da companhia, mas o grupo Soma, ele tem um posicionamento de marcas um pouco mais premium, né? Quando a gente olha as duas principais marcas do grupo Soma, que é a Farm e a Animales, são marcas para um público de classe mais elevada. Ering já é diferente. A Ering, ela tem menos moda, ela é um estilo de produto mais básico, com um ticket médio menor. Então, isso me chamou a atenção, porque eu tinha a visão de que o grupo Soma se manteria ali naquela moda mais fashion, mais premium. Então, isso pra mim já me chamou a atenção, que não foi algo trivial. Acho que tem uma outra questão aqui também, que eu acredito que vai ser importante monitorar, o fato da Ering operar através de franquia. Hoje, o grupo Soma, a maior parte das lojas da companhia são lojas próprias. Se eu não me engano, a única marca ali que tem um pouquinho de franquia é a Maria Filó, mas a gente está falando aí de 10, 15 franquias, é pouca coisa. Operar franquia é outro negócio, é completamente diferente de operar loja própria. Então, aqui trazendo um pouquinho dos riscos e o que me chamou a atenção. Por outro lado, acho que tem algumas vantagens interessantes ali a serem exploradas com as duas companhias juntos. Primeiro, o grupo Soma, ele já está mais alavancado no comércio eletrônico, que é uma coisa que a Ering tem tentado explorar, mas que ainda está incipiente. Então, eu acredito que, juntas, as empresas poderiam explorar mais esse segmento ali dentro da Ering. E tem também a questão que a Ering passou, né? Se a gente olhar, eu que cobri a Ering por muito tempo, na época que eu era analista de Southside, a Ering foi uma empresa que ela passou, sim, por algumas dificuldades em termos de posicionamento de mercado. Ela fez algumas mudanças de preço que não foram bem aceitas pela consumidora, ela fez algumas mudanças, tentou sair do básico, foi para o fashion. Então, por muito tempo, o mercado se questionou, pô, será que a Ering realmente sabe quem é a consumidora dela? E, nesse sentido, o grupo Soma, com certeza, tem muito expertise em trazer produtos de muita qualidade, com uma cara única, e eu acho que eles podem, com certeza, ajudar a Ering nesse sentido. Com relação à valuation, até vocês falaram aqui que a Ering está subindo bastante hoje, vamos voltar duas semanas atrás, né? A Ering estava negociando aí próximo de 15 reais por ação, isso dá um valor de mercado aí próximo de 2,8, 2,9 bilhões. Aí veio a oferta da Arezzo, oferecendo aí próximo de 22 reais por ação do grupo Ering, ou seja, já avaliando a companhia mais acima, e o papel já corrigiu nesse sentido. E agora vem o grupo Soma, oferecendo aí quase 5 bilhões de reais pelo grupo Ering. Então, assim, precisa fazer um pouquinho de conta. A gente está falando de um aumento de quase 100% em relação ao que a Ering estava negociando há duas, três semanas atrás. Então, precisa entender e esperar, porque provavelmente a companhia vai dar um pouquinho mais de sinalização, eu não sei ainda, não consegui acompanhar para ver se vai rolar algum call com investidores, mas sobre sinergias. Acho que olhar as sinergias vai ser muito importante para entender se esse valuation que o grupo Soma está pagando, quando a gente incluir as potenciais sinergias do negócio, ele fica um valuation mais razoável. Porque realmente pensar que é um prêmio de 100% ao que estava negociando há duas, três semanas atrás, me parece alto. Até a próxima.